Bem amigos do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo e neste sábado tivemos o evento da Ubisoft na E3 e eles mostraram bastante jogos, falaram de vários jogos e aqui eu tô para falar de The Crew infelizmente não tivemos um The Crew 3 revelado, porém eles mostraram alguma coisa, no evento da E3 eles mostraram um pouquinho só do episódio 1, mas depois no YouTube deles, da Ubisoft eles mostraram um trailer bem estendido, na verdade é um vídeo bem longo onde eles mostram o trailer do novo episódio, o episódio 1 da temporada 3 do Motorflix antes de a gente falar do trailer, foi revelado que a partir de agora, desse exato momento, até o dia 30 de junho o Corvette C7 R1, que é um dos carros que veio em algum dos últimos episódios ele estará valendo 1 Crew Credits, então praticamente de graça a não ser que por muito azar você não tenha nenhum Crew Credit então quem já conseguiu o jogo não precisa, no meu caso eu já tenho o carro mas se você não tem o carro, você pode comprar por 1 Crew Credit e ele disse que em comemoração aniversário de The Crew, virá uma Live Summit especial do dia 23 a 29 de junho eu ainda não sei o que virá de especial nessa Live Summit a gente vai, acho que vai ter que esperar agora, quarta-feira, vir a próxima Live Summit pra ver o que vem falando agora do trailer, será o episódio 1 da temporada 3, é a terceira temporada já da Motorflix o episódio se chamará East Speed Tower, eu acho que isso tá em inglês eu não sei se em português é Costa Leste ou Leste Speed Tower, alguma coisa assim ele será um episódio de competição e será tipo um rali de estrada rali de rodovia, se você pode se dizer assim o que se trata? São 8 estágios que contornam toda a Costa Leste Americana se a gente pensar, são 8 eventos, né? e são eventos longos, então assim, pode esperar corridas longas e eu espero, eu espero que venha bastante dinheiro nessas corridas eu vou falar aqui todos os estágios de onde pra onde então o estágio 1 vai de Nova York a Daytona no estágio 2 você vai de Daytona a Miami no estágio 3 você vai de Miami a Dallas no estágio 4 de Dallas a Santa Fé no estágio 5 de Santa Fé a Pikes Peak no estágio 6 de Pikes Peak a St. Louis no estágio 7 de St. Louis a Detroit e por fim no estágio 8 de Detroit a Nova York você retorna a Nova York eles mostraram alguns carros que terão no jogo eu vi dois, apesar de ter visto também ali um safety car de um Ford GT ele apareceu ali de relance então pode ser que esse carro também venha ali na verdade a gente viu um Ford GT com uma sirene pra quem conhece como automobilismo sabe que é um safety car ou um carro de segurança, alguma coisa assim então pode ser que também tenha um Ford GT com sirene mas o mais importante são os dois carros que apareceram um é um Porsche 911 se eu não me engano é 1970, 80 mas é aquele Porsche mais antigo né na verdade se a gente pensar é o mesmo carro do Cyberpunk do carro do Johnny Silverhand é que mais ou menos aquele modelo porém ele é de competição e o outro é um KTM conceito eu tentei procurar esse carro então assim, esse carro não tem na internet pelo menos eu não vi então é o carro da KTM a gente sabe e ele é baseado no X-Bow que pra quem não sabe a KTM faz moto mas ela tem alguns carros e o mais conhecido que é vendido por aí e é um carro bem rápido é o X-Bow mas ele é baseado no X-Bow só que ele é um carro mais de fórmula é um carro mais de competição então eu não sei se esse carro existe ou a KTM vai lançar alguma coisa assim fizeram ou é um carro que só existe dentro do jogo aparentemente pelo que eu procurei é um carro que até agora só existe dentro do jogo em questão de roupa o trailer mostra dois uniformes dois uniformes diferentes então eu acredito que a gente vai ganhar esses uniformes lembrando que no último episódio a gente ganhou se eu não me engano quatro roupas então eu não sei se só vem esses uniformes mas foram mostrados dois uniformes no jogo essa nova temporada vai chegar dia 7 de julho então é isso você está empolgado para a nova temporada de The Crew 2? diga aí nos comentários se você gostou do vídeo dê um like e se inscreva no canal até a próxima tchau 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 Tchau